A paz de Nossa Senhora e Salvador Jesus Cristo, amados em Cristo Jesus, irmãos, amigos, pastores, bispos, irmãos em Cristo Jesus, empresários, aqui quem vos fala, pra quem não me conhece, eu sou pastor Antero Katia, missionário aqui na Polônia, ganhando almas aqui nesse país e também plantando igrejas. E uma das nossas congregações fica a 30 quilômetros apenas da fronteira da Ucrânia e essa nossa congregação, desde que estourou a guerra na Ucrânia com a Rússia, nós temos ajudado os refugiados, recebemos refugiados. E essa congregação, a Amos continua recebendo refugiados. E aqui fica o meu apelo, nos ajudem em nome de Jesus, explico. Pelo motivo da guerra, o carvão para aquecimento, que a igreja faz o aquecimento, o carvão que vem da Rússia, que vem da Ucrânia, aumentou até 150%, ou seja, a igreja, a congregação de Amos, pra sobreviver ao inverno, que já chegou, vai precisar de mais ou menos 7 toneladas de carvão. Três toneladas eles dão conta pra comprar cremos, mas o meu apelo fica para que possamos comprar quatro toneladas de carvão para a igreja em Zamosch, pra eles continuarem ajudando os refugiados da Ucrânia, mulheres e crianças. Uma tonelada de carvão, o mais barato, em slots, fica 4 mil slots, e equivalente em reais a 4.500 slots, ou seja, 4 toneladas de carvão, nós temos em reais 18 mil reais. E aqui fica o meu apelo, quem quer ajudar, nos ajude, amigos, pastores, irmãos, irmãs, empresários, em nome de Jesus, essa ajuda não é pra mim, mas é para ajudar quem precisa. Vocês podem fazer o depósito através desse PIX aqui acima, ou se você preferir fazer transferência diretamente para a conta da igreja polonesa, diretamente na conta, entre em contato comigo por esse zap, e eu mandarei pra você os dados da conta, pra você fazer transferência diretamente pra igreja. Queridos irmãos em Cristo Jesus, nos ajudem, eu não vou falar mais pra que esse vídeo não seja muito longo, nos ajudem, vem um clamor da Polônia, em nome de Jesus, ajuda a arrecadar esses pelo menos 4 toneladas de carvão pra ajudar os ucranianos, a igreja polonesa recebeu os ucranianos no inverno, em nome de Jesus, amém.